O DCM está no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo, e vamos conversar com o proprietário da lanchonete, Tony Thaís, que recebeu mais de 150 mil do cartão corporativo no governo Bolsonaro. Aqui, como vocês podem ver, é um estabelecimento comum, umas 10, 12 mesas no máximo, uma televisão, uma lanchonete como deve ter no bairro da maioria das pessoas, assim, que moram em uma cidade média ou grande, nada especial. Aqui vocês observam o cardápio deles, valores razoáveis dentro do que o mercado pratica para lanches do gênero. Estamos aqui com o seu Antônio, proprietário do estabelecimento, que vai explicar pra gente como é que funciona a relação dele com a presidência da república, que é uma coisa que vem desde 2006, né, que o senhor estava falando? Conta pra gente como é que funciona. É o seguinte, quando o presidente está em São Paulo, tem algum evento, eles me contratam para fornecer alimentação para o pessoal do exército, entendeu? Chama GSM, sei lá, o que eles chamam, CSA, que é a segurança do presidente, entendeu? Isso aí, todos os presidentes já pagavam isso aí, alimentação para eles, refeição ou kit lanche. É, normal. E aqueles pagamentos todos iguais que está constando na planilha, o senhor... Não, isso aí eu desconheço. E tem todas as notas fiscais aí, entendeu? Foi tudo tirado na nota fiscal. Claro, não, sem dúvida. Existe pagamento, dez pagamentos de nove mil reais no dia, não existe aí, entendeu? Pode pagar um pagamento de nove mil reais, agora dez no mesmo dia não existe. Não, não, no mesmo dia não foi. Mas o fato de eles serem redondos, pode acontecer, podia acontecer de ser redondo, ou não, era sempre quebradinho. Não, pode acontecer de ser redondo, entendeu? Acontece, né? Acontece, depende da quantidade de kit. É, o que vai no kit do senhor? Que parece que é bom, né? Desde o Lula, o Temer, o Bolsonaro, o que vai no kit lanche do senhor? É dois mistos frio, um refrigerante, um álbum mineral, um cereal e uma maçã. É, é, normal, nada absurdo, né? Já pediu aí, Chile? Obrigado. Tá certo então, senhor Antônio, muito obrigado pela atenção com o público do DCN, bom dia pro senhor. Bom dia.